Galera, qual a função da Rainha Elizabeth? O que ela faz? Pra que ela serve? Ela realmente tem poder? Ela manda no país? Vamos entender isso. Traz a vinheta. Fala, galera! Beleza? Região de Malta com mais um vídeo pra vocês. Galera, como prometido, continuando nossa maratona Realeza Essencial, cara. Essa semana, a partir de segunda-feira até o sábado que vem, todo dia, 4 horas, a gente vai estar postando os vídeos explicando um pouco mais do sistema de monarquia, monarquia, realeza, cargos e funções, como funciona. E se vocês gostarem, a gente vai continuar falando desse assunto, porque é um assunto bem bacana e muita gente tem dúvida sobre isso. Então, é legal de se falar assim. Então, se inscreve no canal, cara, pra você não perder essa série absurda. Like aí o vídeo pra demonstrar que você gostou e comenta aí embaixo o que você achou. Vamos lá, galera. Vamos entender quais são as funções definitivas da Rainha. A Rainha Elizabeth, ela atua tipo o presidente aqui no Brasil, cara. Não faz nada. Não serve pra nada. Quem manda mesmo é deputado, senador e o STF. O presidente em si, ele não faz nada. Ele tá sujeito a recomendações dele. Igual a Rainha. A Rainha, ela tem sim o poder máximo do país, inclusive na Inglaterra. E a propósito, ela governa outros 16 países, se eu não me engano. E eu vou tentar deixar eles listados aqui embaixo pra vocês, todos os países que ela governa, como Nova Zelândia, Austrália, Canadá, o Reino Unido inteiro, os quatro países que englobam o Reino Unido e mais um monte de países. Ela é, sim, a governante máxima desses países. Só que ela não detém todo o poder, não pode fazer o que ela quiser. Ela é sujeita a recomendações dos parlamentares e ela também pode sugerir coisas ao parlamento. Como é que funciona isso? O parlamento é montado através da votação popular, ou seja, da democracia. Sim, a Inglaterra é um país democrático, o Reino Unido é um reino democrático. Aí o que acontece? O povo vai lá, escolhe os parlamentares, os seus políticos escolhidos lá, eles votam e tal. E esse parlamento é formado pelo voto do povo. Beleza, esses parlamentares se reúnem e escolhem entre eles líderes políticos e tudo mais, dentre eles também o primeiro-ministro, que vai ser o representante máximo do poder britânico. A Rainha vai lá e aceita todas essas recomendações. A Rainha pode não aceitar? Sim, ela pode recusar as recomendações do parlamento, só que isso nunca aconteceu desde 1700 e pouco, lá, 1600 e pouco, quando houve a tomada do poder pelo parlamento. Então o que isso quer dizer? A Rainha, ela pode escolher o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Eles mandam as leis pra ela, ela pode escolher vetar ou não a lei. Tipo o presidente aqui no Brasil. Tipo assim, ah, a gente tem uma lei aqui contra o aborto. Por exemplo, que é um assunto polêmico no mundo. A Rainha pode escolher apoiar ou vetar. A gente tem uma lei contra aquilo, contra aquilo outro, ela pode apoiar ou vetar. Só que há séculos que as Rainhas e os Reis não vetam lei nenhuma. Por quê? Primeiro, respeito ao parlamento. E segundo, medo. Porque se ela vetar, ela não tá indo contra um parlamento, ela tá indo contra o povo. Então o povo se revolta contra a Rainha e eles podem sim, através de uma revolta, tirar a Rainha do poder. Igual fizeram com o Rei Albert, se eu não me engano. Acho que foi o Rei Albert, eu não lembro o nome do cara. Que foi deposto, cara, em 1688 com a revolta, não sei o que lá, das coisas lá, esqueci o nome. Ou seja, cara, a Rainha detém sim todo o poder. Ela pode entrar em guerra com qualquer país que ela quiser e tal. Se ela acordar hoje com raiva, vou atacar o Brasil. Ela pode. Só que ela tem que passar por certos poderes, como o parlamento e o povo. Então, assim como no Brasil e em outros países que tem a democracia, a Inglaterra também funciona de maneira democrática. Acontece que lá, eles não escolhem o governante principal. O governante principal é de acordo com a monarquia, beleza. Só que esse governante principal, ele é sujeito às leis do povo, que o povo monta de acordo com o parlamento. Então é uma parada que super funciona. Só que, claro, funciona lá pra eles. Se trouxer essas aqui no Brasil, Jesus do céu. A gente estaria ferrado, né? Estaria todo mundo morto e apontando a forca. Então não seria legal, isso não funcionaria aqui. Mas não sei se deu pra entender, galera. Qualquer dúvida, deixa no comentário. É isso, é assim que funciona a monarquia, né? A rainha lá na Inglaterra. Espero que tenham entendido. Se você entendeu o like, se não entendeu o like também, comenta aí embaixo qualquer dúvida que você tenha tido. E se inscreve, cara, porque a gente vai fazer essa série de vídeos absurdas. Segunda-feira, por exemplo, a gente vai explicar pra que serve o príncipe. E na terça, pra que serve o primeiro-ministro. Então, se esse assunto te alegra, te agrada e você gosta, se inscreve pra você não perder. Muito obrigado e valeu!